O presidente Jair Bolsonaro participou em Jardim de Piranhas da cerimônia que marcou a chegada das águas do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte. O município foi o primeiro no estado a ser beneficiado pelo projeto de integração. Este é o Rio Piranhas, que chega a ficar completamente seco durante o período de estiagem. Mas isso deve ficar no passado. É por ele que as águas da integração do Rio São Francisco chegam ao estado do Rio Grande do Norte. Jardim de Piranhas é o primeiro município potiguar a receber as águas do Velho Chico. A cidade fica na divisa com a Paraíba e tem cerca de 15 mil habitantes que sempre sofreram com a escassez de água. Um problema que a partir de agora a população não deve mais enfrentar. O presidente Jair Bolsonaro esteve no município para acompanhar a chegada das águas ao Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer com que, brevemente, ainda no corrente ano, tenhamos concluído totalmente a transposição do São Francisco para o bem de vocês e para a tranquilidade do nosso país. Para chegar até o Rio Grande do Norte, as águas do São Francisco passam por barragem e reservatório na Paraíba. De Jardim de Piranhas, o curso d'água vai até a barragem de Oiticica, que fica em Jucurutu. Quando essas comportas forem fechadas, toda a extensão do rio vai ficar alagada, garantindo água para a população. As águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco. E as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3 mil quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. Então, vamos lá.